Oi pessoal, eu sou o Olaf e eu gosto de abraços quentinhos. Você é... Oh, ah, sou o Alan. E quem é aquele burrinho estranho ali? É o Sven. Aham, e a Renan quem é? Sven. Os dois? Ah, ok. Facilita as coisas pra mim. Olha só ele tentando beijar meu nariz. Gostei de você. Ah, não sei porquê, mas eu sempre gostei tanto da ideia do verão, com o sol e coisas quentinhas. Abelhas zumbindo, crianças brincando e se divertindo, e eu fazendo o que a neve faz no verão. Vou ver a brisa do verão, afastar o mau humor, e ver o que o gelo se torna quando está no calor. Meu mau pó, vou se esperar, para ver o que vão pensar. Meus amigos vão me achar mais legal no verão.